O que aconteceu? Vocês me acordaram. Ô, meu. Que que foi? Que que foi? Tá bom, tá bom. Olha a bagunça que vocês fizeram aqui, meu. Ah, não tô acreditando, Zay. Que que tá... Que que é isso aí, meu? Esse cachorro tão louco, velho. Pulando a janela do quarto. Latindo e pulando o portão. Olha lá. Ô, Zay. E aí, meu? Olha. Hã? Olha. Vai entender esses cachorros. Filha. Sara. Meu, tem alguma coisa ali na rua que eles... Ah, é o vizinho. É o vizinho ali. É o vizinho. Ô, meu Jesus. Filho, tem que deixar o pai dormir, filho. E aí, meu? E aí? Vai deixar o pai dormir? Vem, filho. Vem, filho. Aí, eu sou bonito. Vem. Você não gosta do vizinho. Você não gosta do vizinho. Porque você não gosta do vizinho. Ei, sai daí, Zay. Sai daí, Zay. Desce daí. Ah, meu. Vai estragar o portão. Sara, desce daí. Desce. Olha o que estão fazendo com o portão aqui, rapaziada. Vai. Vai. Vamos. O bicho é meio doido, né? Vai entender. Vai, Zay. Vamos. Vai. Chega. Já deu, né? Não basta me acordar. Tchau. Vai ficar quieto agora? Sei lá. Ó, lá vem ele. Fala, pessoal, se inscreveu já que você me acordou. Cachorro doido, é isso aí. Eles estão nessa paranoia aí de ficar latindo. Vou fechar a porta aqui porque é embaçado, rapaziada. Se inscreve aí, curte esse vídeo aí. Já que você acordou aí pra trabalhar. E agora eu dormi mais uma horinha. E daqui a pouco eu acordo também. Valeu.